ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Amazonino Mendes e Bosco Saraiva assumem governo quase 40 dias depois das eleições. Ex-funcionária de hospital particular é presa, suspeita de participar de esquema, desviou 6 milhões de reais. O homem é preso por abusar de criança de 10 anos em banheiro de shopping na Zona Norte. E na Zona Oeste, sobe para 9 o número de meninas vítimas de abuso dentro de escola pública. O sessão marca dia dedicado a São Francisco, protetor dos animais. E no esporte, a história do atleta cinco vezes campeão sul-americano, que pode deixar o levantamento de peso por falta de apoio. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Amazonino Mendes e Bosco Saraiva assumiram os cargos hoje, depois de quase 40 dias das eleições. A cerimônia de posse na Assembleia Legislativa, que seria no dia 10, foi antecipada pela Justiça. O Amazonino vai governar o Estado pela quarta vez. Na entrada da Assembleia Legislativa, movimentação intensa e muita confusão. A cerimônia de posse, que estava marcada para o dia 10 deste mês, foi antecipada depois do governador eleito, Amazonino Mendes, entrar com o mandado de segurança na Justiça. Os desembargadores determinaram que a Assembleia cumprisse a posse até as duas horas de hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Fraschi, ainda entrou com o recurso, mas a decisão foi mantida. O primeiro a chegar foi o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva. Depois, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Abdala Fraschi, e outros parlamentares da mesa diretora da casa. Por último, o governador Amazonino Mendes, que foi recepcionado por uma multidão. Durante a cerimônia, Amazonino Mendes fez promessas políticas e falou sobre a decisão do adiantamento da posse. O governante que não respeita o legislativo não é democrático. Essa é a quarta vez que Amazonino Mendes assume o comando do Estado e deve ficar até o fim de 2018. Depois da cerimônia, o governador e o vice-governador Bosco Saraiva seguiram para a sede do governo. Na sede do governo, Amazonino Mendes não entrou em detalhes, mas voltou a comentar sobre a posse imediata e cutucou o governo interino. Com os novos representantes no governo, Davi Almeida retorna para a presidência da Assembleia Legislativa. Também sobre isso, Amazonino Mendes disse que pretende ter uma boa relação com o deputado. O problema é institucional, ele é presidente do poder e eu vou respeitar como tal, e vou me relacionar como tal. Eu não sou amigo pessoal dele, nem quero ser, nem pretendo ser, e nem acho que se pudesse ser também não era problema. A relação não é de pessoas, é de instituições. Amazonino Mendes também falou das prioridades do governo dele nos próximos 14 meses. Ele ainda não definiu as ações emergenciais, mas disse que a saúde e a segurança devem receber uma atenção maior. A saúde pública e a segurança, esses dois segmentos estão a merecer, de todo governo, não apenas do governador, nem do vice-governador, mas de todo governo, uma atenção especialíssima. Equilibrar as contas públicas também está nos planos. Isso deverá continuar. Isso não tem nada a ver com o desempenho de governo. Não é meu desempenho, não é de ninguém. Circunstancial, acidental. Então nós temos uma intenção firme de equilibrar as contas públicas. Durante a coletiva, o novo governo também apresentou a relação dos novos secretários que ficou definida da seguinte forma. Secretaria de Educação José Augusto Melo Neto Secretaria de Cultura, Denilson Novo Secretaria de Comunicação, Célio Alves Rodrigues Júnior Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas Secretaria de Administração, Ângela Bubol Secretário Particular do Governador, Major Otávio Júnior Secretaria Estadual de Assistência Social, Auxiliador Abrantes Secretaria de Infraestrutura, Osvaldo Saíd Secretaria de Meio Ambiente, Respondendo pelo IPAAM, Marcelo Dutra Secretaria de Produção Rural, José Aparecido Secretaria de Relações Institucionais Nafse Valoá Representação do Estado do Amazonas em São Paulo, Samuel Hanan Diretor-Presidente do DETRAN, Vinícius Diniz Diretor-Presidente do IDAAM, Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, João Campelo Diretor do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Rony Siqueira Diretor-Presidente da PRODAN, Processamento de Dados do Amazonas, Fábio Naveca Diretor-Presidente da Amazonas Tour, Orsini Júnior A posse vai ser nessa quinta, mas os novos secretários já planejam as ações para os próximos meses E vamos conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha Boa noite Fred, agora sim, qual o primeiro compromisso do governador amazonino amanhã? Muito boa noite Marcela, boa noite a todos O próximo compromisso do agora governador impostado amazonino menos de 77 anos Será amanhã pela manhã, aqui mesmo na sede do governo, a partir das 10 horas Quando ele irá apresentar os novos secretários O detalhe é que Amazonino Mendes chegou mudando todo mundo E ele está apostando também em secretários novos no que diz respeito à idade Por exemplo, Janaína Chagas na Secretaria de... na SEGEL, no lugar de Fabrício Lima E também na Secretaria de Cultura, com a saída de Roberto Braga Ficou quase 20 anos à frente da pasta, Denilson Novo São secretários que antes não tinham ocupado cargos importantes na política Amazonino Mendes, como a gente viu agora há pouco na matéria Disse que vai priorizar principalmente a saúde e a segurança pública Até por isso, ele já pediu documentos para fazer o levantamento do que as secretarias fizeram até agora E vai traçar metas junto aos novos secretários A assessoria de comunicação do governo disse que depois que Amazonino Mendes saiu daqui da sede Hoje à tarde, foi direto para a casa dele descansar E o compromisso, então, marcado segundo a agenda do governador Será amanhã, então, nesta reunião com os novos secretários Marcela, volto com você Obrigada, Fred Rocha Ao vivo da sede do governo na Zona Oeste de Manaus Sobe para 9, número de meninas que podem ter sido abusadas dentro de uma escola municipal de Manaus E ainda a ex-funcionária de hospital particular é presa suspeita de participar de um esquema Que desviou 6 milhões de reais A gente volta já 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 A gente volta já